Olá, sou Regina, educadora física do SESC São Caetano. Eu vou passar uma sequência de exercícios na parede, exercícios de alinhamento da postura. Vocês farão três séries de dez repetições, conciliando os movimentos com a sua respiração. Mas perceba o alinhamento, a posição dos seus pés em relação ao seu quadril. Então, mantenha o joelho flexionado e o apoio da sua lumbar na parede. Vamos lá? Vamos lá?